O torcedor humoramense já pode se preparar para mais uma final. O humorama futsal se classificou ontem e está na final do Campeonato Paranaense. Em um jogo disputado no ginásio Amário Vieira, os donos da casa venceram por 3 a 2 a equipe do Fos Cataratas. Com um toque de Léo Café, a bola bateu no adversário e entrou. Assim, o humorama abriu o placar. Olha o humorama no toque na bola, bola na rede! Gol! Na sequência, o Willian deixou tudo igual e marcou para a equipe do Fos. O segundo do humorama saiu após um contra-ataque da equipe. Com um passe de Batista, Caio Jotinha ampliou para os donos da casa. Para a jogada perigosa, pode pintar a bola na rede! Gol! No segundo tempo, após uma cobrança de escanteio de Augusto, o camisa 23 Hugo, de primeira, marcou o terceiro do humorama. A chegada do artilheiro, a chegada que tem faro de gol para fazer o terceiro do humorama. No final da partida, a equipe do Fos conseguiu diminuir o placar com o segundo gol da equipe. O primeiro jogo, em Foz do Iguaçu, deu empate com 1 a 1. Com a classificação, o humorama enfrenta a equipe do Cascavel na final. O primeiro jogo acontece já no domingo, às 17h50, no ginásio Amário Vieira da Costa. O segundo, em Cascavel, na terça-feira, às 18h50. Na realidade, o destino nos reserva alguma surpresa. Minha primeira decisão, depois que eu decidi tudo pelo Cascavel, é contra o Cascavel. Então, independente disso, acho que o Cascavel é o amplo favorito. Até por jogar o segundo jogo dentro da Neva, e a gente sabe que lá é muito difícil de vencer o Cascavel. Mas primeiro vamos pensar em fazer o nosso trabalho dentro de casa. Eu sei do potencial que vem contra nós. Vamos nos preparar com conversa, com descanso, planejamento, para que a gente consiga primeiro pensar nesse jogo de sábado, e depois a gente pensar na sequência. Transcrição e Legendas Pedro Negri